Tem uns que são mal educados, outros que são bem educados, respeitam a sinalização e tem outros que passam até por cima do rosto. E sempre foi assim? Está pior? Porque tu trabalha bastante tempo nesse ramo. Agora está melhor, mais conscientizado. E é mais por falta de respeito de motoristas ou pedestres? Motoristas. Os pedestres respeitam bastante. E tem motoristas que passam e elogiam o nosso serviço. Como é que fica esse sentimento? Tu está trabalhando, mas parece que as pessoas não entendem? Não, fica ruim, né? Porque eles têm que entender que nós estamos fazendo o nosso serviço para melhorar as vias de trânsito. Eu presenciei que ficou assim, é um serviço bom, né? Bom trabalhar, convivemos com os desrespeitos dos motoristas todo dia, uns elogiam, outros desrespeitam, né? Mas é a vida, tem que continuar, não adianta. Acaba se acostumando com isso. Acaba se acostumando com isso. E é mais de motoristas ou mais de PTS? Não, PTS é bem mesmo, mas é motorista mesmo, né? Usina, tipo assim, eles entram no canteiro de óbito, que a gente trabalha, não respeita, está pedindo. Tem uns que até preferem tocar o carro por cima de nós mesmos. Foi? O que tu já presenciou? Algum de vocês já foi atropelado ou bateram nas máquinas? Já, até a semana passada o rapaz bateu numa máquina nossa. Não sei, né? Porque ele preferiu bater do que esperar. A gente dá um lado pra ele poder passar e ele preferiu ser no prejuízo ainda. Estão reclamando porque tem buraco, mas aí a gente vem fazer o reserviço, é essencial pra eles, eles estão reclamando que estamos trancando o trânsito. E aí E aí E aí